Eu queria agradecer a Três Lagoas no Ar também por ter abrido essa porta pra nós. São Três Lagoas no Ar, Web Favorita, Castilho e Notícias. São três sites que são aqui, a convite do professor Cordeiro, da diretoria de vocês. E vamos estar sempre aqui, só nos chamar, nós estaremos presentes na Vila Ara. Tá, e brevemente você vai estar aqui pra estar inaugurando essa praça também junto com nós. E trazendo mais alegria, né? E agradecer, não vou citar o nome das empresas, mas a gente tem muita empresa que ajuda a gente. Tanto o Dia das Crianças. Tem que ter parceria, né? Tem parceria. E a gente procura ocupar menos a prefeitura. A gente trabalha com recurso próprio. Tanto o financeiro, a gente corre atrás dos parceiros que a gente tem, que sempre estão colaborando conosco. O Cordeiro aí agradecer ele pela força que ele deu, ter visto o problema da Vila Ara. Só juntamos e fizemos a força, né? O Dedão aqui, o Cuca, que faz parte da Associação de Moradores. E procurar, procurar o pessoal do bairro mesmo, procurar se juntar mais. Evitar de ficar falando. Vamos agir. Vamos agir que nós temos condições. Se juntar todo mundo, nós fazemos o melhor pro nosso bairro. Quem fala sempre isso é o... Oi, Cuca. Professor Cordeiro, não é vereador, conseguiu agarrar pra nós. O vereador não conseguiu nada. Cordeiro tem feito muita coisa, mas é o que o Celso do Paraná Pungá fala sempre. Vamos agir ao invés de falar. Cordeiro, mas pra finalizar, tem que dar o nome aos bois. Quem trouxe, trouxe. Nosso deputado trouxe mais esse recurso, a seu pedido. Fala pra nós aí, qual o agradecimento pra esse tão importante parceiro da Vilaro? Quero agradecer imensamente ao deputado Wanderlober, deputado federal, né, que destinou essa emenda pra cá. Não foi só essa emenda que ele destinou pra Três da Goa, são vários recursos, né, inclusive pra outros, pra vereadores, que ele destinou pra vereadores, pra projetos de outros, de alguns vereadores. outros projetos da administração municipal também, como a parceria lá com a feira, e asfalto também, que ele escorreu atrás, de alguns recursos pra asfalto. Agradecer também ao Sandro Fantini, né. O Sandro Fantini tem sido um parceiro muito grande da gente, porque foi através do Sandro que as portas, que ele me colocou junto de frente a frente com o Wanderlober. Então, quero agradecer ao Sandro Fantini também, tá certo? Tá certo. E agradecer, finalizando, agradecer a colaboração, a parceria que a gente tem com o prefeito Guerreiro. Sempre, Guerreirão, tamo junto. E com o Três Lagoas no Ar, website... Favorita e Castilho Notícias. Favorita e Castilho Notícias. Pessoal, sábado de manhã, uma ótima notícia, Vila Aro, ao lado da diretoria, os meninos aqui nos receberam, o professor Cordeiro, essa pessoa, ímpar entregar gosto. Finalizamos essa e voltamos a qualquer momento, caso mereça a nossa informação. Cordeiro, muito obrigado. Obrigado, eu, Elton. Obrigado, a gente que agradece. Um abraço pro Wander. Um abraço pro Wander.